No ar mais um Fazemos Qualquer Negócio pela TV Gora e pelo PortaGora.com Muito obrigado pelo seu dia, você está começando mais uma atração sensacional na sua televisão Vamos lá! Tem muita coisa boa pra acontecer hoje, você vai assistir agora tudo ao vivo Hoje nós temos as melhores atrações da TV Tem o velho Guilherme Delmentido e na sua contagem regressiva de vida pela vacina Tem no botão da mão na massa de hoje Ó, vai ter o Neto Sushi Ele vai invadir o universo da culinária japonesa e mostrar tudo pra gente É muito bom, eu adoro, particularmente uma das minhas comidas preferidas É tão gostoso que nem precisa cozinhar, nem fritar, nem óleo, nem nada É cru mesmo, de tão gostoso que é Tem o Gui Astral com o Gabriel Esotérico E aquilo que você precisa saber para enxergar um palmo à frente do nariz E ainda tem o quadro Céu ou Inferno com o jornalista Daniel Vale E quem faz o som no palco é o gente boa Leonardo Portela, o vivo e acústico pra você Agora eu estou vestindo o Glen Closet Mostrei a loja maravilhosa, inclusive essa camisa aqui é de lá, viu? Se você quer conhecer a Glen Closet, olha só Fica na Avenida Mário Andreasa, ali na Coama É uma loja perfeita pra você que quer ter a melhor experiência Em roupas masculinas, femininas, acessórios E enfim, estilo, fashionismo, tudo o que você precisa pra ter uma boa aparência Atenção, a Glen Closet fica lá na Avenida Mário Andreasa E tem um delivery, é? Você pode escolher o catálogo de roupas, pedir as fotos Ó, quero foto do look e tal, quero uma roupa assim, vocês têm? Manda uma foto pra você imediatamente Em 8504-2227 8504-2227 Inclusive tem coleção nova, tem peças que estão na promoção E você pode adquirir, tá? Então o Glen Closet é 8504-2227 E o Instagram é arroba glencloset.slz Glencloset.slz As blogueirinhas gostam E você pode marcar também esse look Arroba glencloset.slz Tá aí O véio Tá boca mole, Guilherme Itel Guilherme Itel, boa tarde do programa Pode ir em qualquer negócio O Guilherme, compositor De música popular brasileira O carnaval, nós vamos estourar esse ano no Brasil E aqui no Maranhão, em primeiro lugar Guilherme, qual é a marchinha bombada, a marchinha do carnaval 2021? 2021 vai ser lábio vermelho e cambado de ladrão E mamando nas tetas da Petrobras Como é que é mamando nas tetas da Petrobras? Bora Marchinha, marchinha, marchinha Brasil eu quero Brasil eu quero Brasil eu quero mamar mais O quê? Mamar nas tetas da Petrobras Mas Guilherme, as tetas da Petrobras já secaram, Guilherme Secaram nada, menino Agora que tá esfumando o óleo, viu? Guilherme Pois não Duas escolhas Você prefere mamar na teta da Petrobras Ou tomar um banho com a mangueira da Lava Jato? Não, eu prefiro mamar na teta Como é que é cambada de ladrão? Cambada de ladrão Cambada de ladrão Vai começar agora Você pensa que o Brasil tem ordem? Ei, ei, ei O Brasil não tem ordem não E o que é? Só prende ladrão de galinha E de gravata não prende não Aê, essa é boa Sucesso do Carnaval 2021 Cambada de ladrão Vou te pegar uma taca, Guilherme Uma taca na rama é estourar no Brasil Que Deus quiser Você pode mandar E o Bolsonaro vai dançar Ai, Guilherme Vai dançar o Carnaval Se tu não tivesse esse programadinho infartado É sério Gente, você pode mandar o WhatsApp 85533538, tá? É o WhatsApp do Fazemos Qualquer Negócio Você manda pra cá A sua sugestão Enfim O seu trabalho artístico Quem sabe A sua venda Aquele que você quer se livrar da sua casa O seu pequeno negócio Estamos aqui à sua disposição Neste formato imitado em todo o Brasil Fazemos qualquer negócio Sempre no ar E você pode mandar o WhatsApp 85533538 E o Instagram ArrobaTVGuará23 É isso ArrobaTVGuará23 Tem muita coisa boa hoje E vamos começar logo falando sobre o mundo metafísico É hora do nosso Guia Astral E o nosso Guia Astral é com sempre o Gabriel Esotérico Gabriel, bem-vindo E eu quero saber uma coisa Aqui você atribui a sua semana de cão que você tem passado Só ter acontecido loucura na sua vida Então eu queria que você explicasse astrologicamente Por que você está zicado Por que você está com um azar doido É, não tem sido fácil Porque eu tenho Lua em Aquário E agora, nesse momento, Saturno Está no signo de Aquário E Saturno, ele traz dificuldades Ele traz ali uns obstáculos Pequenos acidentes podem acontecer E Aquário é o signo que fala sobre tecnologia E os meus problemas foram justamente com tecnologia Com celular, com computador, com internet Então eu atribuo a isso Mas assim, eu também não fico tipo Nossa, vai ficar acontecendo sempre, sabe? Não, eu me preparo, né? Tipo, tomo mais cuidado Agora então eu vou tomar um cuidado redobrado Porque eu já tomava cuidado antes E assim eu vou seguir, entendeu? Mas assim, Gabriel Deu errado pra todo mundo essa semana Essa semana, se pudesse ser apagada Fora a vacina Se aconteceu um problema pra todo mundo Se atribui isso a quê? Então, essa semana foi tensa E vai continuar um pouco tensa Até ali o início de março Porque a gente está com Marte em Touro Marte é o signo que faz acontecer É o signo que bota as coisas pra frente, entendeu? E Touro é um signo que ele gosta de esperar Que ele gosta de tirar um cochilo Que ele gosta de fazer um lanchinho Sabe? Tipo assim, ele está mais preocupado com essas coisas, né? E Marte não Marte ali ele quer brigar por tudo Entendeu? Ele quer brigar por tudo que ele quer fazer Sabe? Então a gente vai sentir sim O tempo mais lento Sabe? A gente vai sentir as coisas Demorando um pouco pra acontecer Principalmente quem é de Ares Quem é de Escorpião Porque são os signos regidos por Marte, né? Então ali o regente está ruim Eles sentem essa influência ainda maior E Touro o contrário, né? Touro vai ter ali o Marte cutucando Ei, bora, faz, te levanta Bora pra frente, entendeu? Tipo um casal de véio Nunca se entende Fica só brigando, é isso? Amei essa analogia Muito bem Vamos retomar o Zodíaco, tá? Paramos na semana passada no signo de Libra Então vamos pra ele agora? Atenção, que temos para o signo de Libra Neste ano de 2021, Gabriel Esotérico Olha, é muito importante Muito importante mesmo Que Libra solte mais as suas emoções Sabe? Então, tu que é Libriano Tu que é Libriana Começa a falar algo que está no teu coração, sabe? Não fica guardando tanto não Tá certo? Muito bem E a cor pra Libra é o amarelo Amarelo para Libra Então tá tudo certo Vamos lá Agora é hora de falar Pra você que tá aí Esperando Você que é do signo Um dos signos mais polêmicos Um signo de muita intensidade Um signo que é associado à sacanagem Mas lógico, não é só isso É muito mais que isso É o signo de escorpião Coloca na tela O que temos para escorpião Então, pra escorpião O ideal é que esse ano Todos os escorpianos se dediquem a cuidar da casa Entendeu? Do lar Não só assim do físico, entendeu? Mas também da prioridade Pra resolver os problemas de família Pra conversar, pra dialogar Mas também assim Por exemplo Se tu quiser fazer uma reforma na tua casa Quiser mudar a decoração Ou até se tu quiser mudar de casa também Tá muito favorecido E a cor pra escorpião, Danilo É o vermelho Só que é aquele vermelho Bem fechado, sabe? Puxando pro roxo É aquele... Tipo, eu não vou dizer Eu digo... É, não Melhor não Coagulação É Sangue coagulado É isso aí? É por aí Justamente É por aí É por aí Muito bem Então vamos seguir no Zodíaco Agora temos mais um signo pra vocês Este é o signo de Sagitário Todo mundo ama Sagitário Conta aí, Esotérico Sagitário é o signo da diversão, né? É o signo mais otimista que tem Mas esse ano também tem que ter cuidado Porque vai estar... As energias vão estar um pouco regredindo, sabe? Sagitário, na sua essência É um signo leve Mas esse ano pode acabar acumulando muita coisa, sabe? E no caso de Sagitário Esse acúmulo, o que pode gerar? Tensões na saúde Por exemplo, acúmulo de líquido Sabe quando a gente acumula emoção E acaba somatizando no corpo? Isso pode acontecer com os Sagitarianos Comendo demais Esse tipo de coisa Então, sei lá Tenta descontar em exercício Em esse tipo de coisa, sabe? Vai ser melhor pra tua saúde Qual a cor? A cor pra Sagitário É o verde Só que é o verde escuro Muito bem, verde escuro Para vocês, Sagitarianos Temos mais um signo do Zodíaco É hora de falar com os Capricornianos E aí, Esotérico O que tem pra eles? Os Capricornianos Agora os Capricornianos Iniciaram 2021 muito bem, né? Porque na quarta passada A gente teve a primeira Lua Nova do ano Em Capricórnio Então assim, isso favorece demais Os inícios de trabalho Principalmente pra Capricórnio Então o ano dele Além de ser um ano bom pra trabalho Também vão ter muitas influências positivas Nas emoções Nos sentimentos Tu sabe, né? Que Capricórnio é conhecido Por ter ali um coração de gelo Por não se importar muito assim Com o sentimentalismo, né? Mas esse ano vai ser diferente Porque tá começando Com a energia da Lua Tá começando com a energia sentimental Então, pra 2021 Não é nenhum conselho É mesmo dizer Que vocês Capricornianos Vão estar muito mais sentimentais Vão estar muito mais se importando Com o lado imaterial Com as emoções E menos só com questão de trabalho Entendeu? Agora vamos para a frieza em signo Coloca na tela Frieza e revolta, né? Aquário! Por que revolta também? Revolta porque aquário É o signo da revolução Aquário é o signo do futuro É o signo dos car... Sabe os Jetsons? Tá assistindo esse desenho? Lembro Até no Bradesco agora As voadores? Sim Pois é Aquele desenho é um desenho aquariano Porque aquário fala disso Entendeu? Então é revolta nesse sentido De que ele não se contenta Ele não aceita O que tá ali sendo mandado pra ele Entendeu? Aquário sempre questiona Sempre Mas eu não confio muito em aquariano Ah não, confia Aquário é um bom signo pra se confiar Sabia? Porque ele só faz o que quer Ele não... Aquário Ele não vai ter É... A educação, digamos assim De olhar pra tua cara E dizer assim Querido, eu não vou te prometer isso Tu tá te achando demais Eu não preciso de ti Entendeu? Ele não vai ter Mas se ele gostar de ti Ele vai fazer isso com muita verdade Entendeu? Mas é sinceridade Barra pedância, né? É assim Porque ele não aceita ser cobrado Por coisas que No fundo não devem ser cobradas Entendeu? Mas quando eles gostam Quando tem sentimento pelas pessoas É espontâneo Eles fazem isso com muita espontaneidade Sabe? O cuidar Eles cuidam porque eles querem Eles fazem as coisas porque eles querem E o que mais? Para aquário O trabalho em grupo Tá assim muito favorecido Entende? Fiquem em grupos Fiquem em grupos E a cor é o roxo Cor roxo Para aquarianos Agora vamos Aos problemáticos Piscinianos E gente, eu odeio todo mundo Porque é problemáticos Eu odeio todo mundo É meu infernastral Ah Peixes é a infernastral com ares Meu irmão é de peixes É uma mala É muito mau caráter Vamos lá para o próximo signo Peixes é o signo agora Eu amo, tá? Eu amo porque peixes Ele significa O amor universal Né? A gente associa na astrologia Peixes A Jesus Cristo Nesse sentido de Amar todo mundo De não ter preconceitos De sentir a dor do outro Entendeu? Então assim Peixes O lado ruim É assim, né? Que São meio avoados Preguiça Não ligam para nada Os outros se explodam São meio lerdinhos, né? Às vezes acaba deixando passar Uma coisa ou outra Mas gente O signo de peixes Extremamente favorecido Principalmente no que diz respeito A receber ajuda do próximo A receber presente de outras pessoas Tá bom? Então piscianos Contem com o outro Contem com as outras pessoas Tá bom? Porque as outras pessoas Antes de vocês até mesmo pedirem Já vão estar ali querendo ajudar vocês Querendo dar um presente É, foi o único bom até agora É Vale a pena ser lerdo Não Vale a pena ser pisciano Desde do ponto de vista A cor qual é? A cor para pisciano É o verde Aquele verde assim Bem clarinho, sabe? Cana É assim Até verde água Não sei se é verde água que chama Mas assim Aquele verdezinho bem Bem clarinho Grilo É, tipo grilo Cor de louva teus Isso É uma energia que vai atrair assim Ainda mais parcerias E mais paz para os piscianos Maravilha, Gabriel Esotérico Bem, Gabriel Como é que faz para ter consulta agora? Esse período está aberto Tem ainda vaga para as pessoas, né? Consultarem seus mapas astrais Ou então para empresas Para as pessoas, enfim Conhecerem melhor sobre seus pais Casal de namorados Exatamente Como é que faz, hein, Gabriel? Então É só me procurar lá no Instagram Gabriel Esotérico Arroba Gabriel Esotérico Me manda uma mensagem Está tendo, olha Está tendo um sorteio De um mapa astral E previsões para 2021 Amanhã eu vou sortear Então só tenho mais hoje Para participar Tá bom? Gabriel, volte sempre Eu te espero semana que vem Se for o caso Por favor, volte E acompanhe aí no Instagram Do Gabriel Esotérico As tours que estão acontecendo Na vida dele Que ele vai compartilhar Tudo que está acontecendo Você vai se divertir um pouco Tá certo? Gabriel Um inceso bom para fumar Nessa semana Um para fumar? Meu Deus do céu Olha, um incenso Para essa semana É o incenso de cereja Ou o incenso de rosa branca Vende nessas casas aí De tambor? Gente, é muito fácil encontrar Principalmente de rosa branca, tá? Qualquer casa tem Bota na tua casa Ali na porta Faz uma meditação Quem acende vela Para o anjo da guarda Coloca o incenso junto Que vai dar tudo certo Tá? Obrigado E até a próxima Te espero, Gabriel Agora deixa eu levantar Ah, ah, ah Que eu tenho que dar um recado Sensacional Para todos vocês Preste atenção, olha É hora de falar do esporte, tá? Uma hora esporte É algo muito importante Eu trago um recado Do Up Vida Para todos vocês, olha Preste atenção Que isso aqui é crucial Para a sua vida E para quem você gosta Nesse momento de retorno Das atividades físicas Alguns cuidados são essenciais É importante que a volta Seja aos poucos E mais importante ainda É manter as seguintes medidas preventivas As máscaras, mais de uma E álcool em gel Sempre fazendo parte Do seu equipamento esportivo Além de preferir sempre Espaços abertos E evitar esportes coletivos Pelo menos por enquanto, tá bom? Preste atenção O amor ao esporte É sempre saudável E com os cuidados necessários Será melhor ainda Para saber mais sobre o Up Vida Acesse o nosso site www.upvida.com.br Ou então você pode acessar O QR Code Que tá bem aqui embaixo na tela Esse QR Code aqui Tem pra você O link direto Bota a câmera aí Filma a tela e pronto Vai pra lá e assina Up Vida Faz bem pra você Tamo aí, né? Hoje tem programa Anarquia todo dia Três horas da tarde Na rádio Guará.com.br E vamos falar Muita besteira Muita doideira Com certeza, né, velho Guilherme e Tel Recados do dia, velho Recado do dia Hoje é Todo mundo tem Preparado pra receber A vacina que chegou Hoje dia 19 E chegou a vacina 19 Com incidência, né? Então Todo mundo tem que vacinar Pra tirar Essa mazera Que a China Mandou pro Brasil Não, que é isso, Guilherme A culpa não foi isso Foi do filho do mago Que comeu mocego Não fica lendo Essas teorias De conspiração De WhatsApp Não, mas não foi Não foi produzido Na China Não foi, Guilherme É uma doença Podia ter nascido Em qualquer lugar A diferença é que Lá come mocego No teu interior Não comia paca Não comia jumenta Não comia tudo Tudo, tudo, tudo Comia tudo Preá Comia de rato Também comia Então pronto, Guilherme A doença podia ter surgido Lá de Maracassué Não, mas a doença Vem da China, rapaz Não seja conspirador, Guilherme Agora, Guilherme O que você acha Da posse do Joe Biden Que vai acontecer Nesse dia aí Pro próximo Vai ser um dos maiores Presidentes do Brasil Hoje, Brasil não Não, 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 não Manda um abraço Pro Joe Biden, Guilherme Eu vou mandar um abraço Aqui pra todo mundo Dos Estados Unidos E principalmente o presidente Que faça uma boa administração Presidente? O presidente Eu nem sei o nome Joe Biden É, Joe Biden É negócio de Biden É bonito o nome Vai ser o melhor presidente do Brasil Vai ser Joe Biden Quem dera que o Brasil Quem sabe que ele vinha pra cá Quem dera que o Brasil Tivesse elegido o Biden Quem dera Ou a Camila Harris Que é uma Uma estadista muito Muito lúcida Mas olha Hora de música bacana Música feita ao vivo Música acústica de muita qualidade Com vocês do palco Quando fazemos qualquer negócio Tem mais um talento incrível Que tá aí na noite Tocando sempre Que a gente tem o privilégio De acompanhar por aqui Com vocês Com muito prazer Tem Léo Portela Valeu, Daniel Pode arrochar, Léo E aí, minha São Luiz Maranhão Eu tava triste Tristinho Mas sem graça Que uma top model Magrela na passarela Sozinho Sozinho Mais solitário Que um paulistano Cada sonora Que cai do pano Tava mais ouro Que banda de rock Que o palhaço Do circo O estoque Mas ontem Eu recebi um telegrama Era você de Aracaju Ou da Alabama Que sendo um negro Sinta-se feliz Porque no mundo Tem alguém que diz Que muito te ama Que tanto te ama Que muito te ama Que tanto, tanto te ama Por isso hoje Eu acordei com uma vontade Danada De mandar flores Ao delegado De bater na porta Do vizinho E desistir Bom dia E beijar O português A padaria Hoje eu acordei Com uma vontade Danada De mandar flores Ao delegado De bater na porta Do vizinho E desistir Bom dia E beijar O português A padaria Oh mama Oh mama Oh mama Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Quero ser seu Papa Oh mama Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar, aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar Do fundo dos meus olhos, pra dentro da memória Eu te levei, a mão você me tentou calar Eu te amei, como jamais um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh Carla Eu cheguei a deixar vestígios pra você me achar Foi assim que entreguei meu coração devagar Eu tentei te roubar, aos poucos pra você notar Que fui eu, te guardei onde ninguém vai tirar Do fundo dos meus olhos, pra dentro da memória Eu te levei, amor você me tentou calar Eu te amei, como jamais um outro alguém vai te amar Antes que o sol pudesse acordar Eu te amei, oh Carla Oh Carla Eu te amei, oh Carla Leo, você ali, banda! Muito massa, Leo! Parabéns, cara! Show de bola, viu? Leo, obrigado! Mais pertinho do microfone, Leo, pra galera te escutar Muito obrigado! Fala grosso, compadre! Bem-vindo, cara! Leo, assim, quando a gente toca na noite tem que ser eclético total, né, cara? É, eclético dentro do contexto da MPB e do pop que eu faço Eu sou bastante eclético Mas você meteu o Zé Cabaleiro, o LS Jack, né? É, dentro desse contexto Uma época boa dentro da música Foi tudo lá no mesmo período, né? É, década de 90, faço 80, 2000 Nessa trajetória aí da boa música Mas, Leo, você já teve outras bandas? Você sempre tocou solo? Como é que é a tua carreira? Me conta aí Solo, já tive bandas, né, com amigos Mas, no momento, eu tô solo No momento, eu tô bem Tá eu e aqui, a dupla Massa, como é o nome do Carron, né, senhor? Junho, Junho do Carron Oi, Junho, beleza, cara? É do Carron mesmo teu sobrenome, né? Junho do Carron Tua mãe te batizou assim? Ah, que bom! É massa assim E, Leo, quais são os lugares que você tem se apresentado? Quais são, né, os lugares que você sempre tá lá? Cara, dentro de 10 anos, vários lugares Mas, atualmente, eu tô no Grod, no puro Grod Grod, esse é bom Puro Grod, esse é bom Tá inaugurando agora Show! Né? Lá na estrada de Ribamar, ali, quase na entrada da... Que vai, como se fosse para o hospital... Hospital... É o hospital Socorrão 2 Ali na estrada de Ribamar Antes do shopping, a parte norte Ele já encosta lá pra ver se ele melhora, né? É, é Pra ver se ele se anima Bem na passagem Ó, se você quer contratar o Leo Portela e a banda, né, completa Até no caso, o carro já faz o som completo É uma percussão muito massa E o Leo faz o melhor do repertório, tá? O telefone é 8773 9788 8773 9788 O Leo Portela e banda com o melhor do repertório aí da música popular brasileira Pop e coisa acústica bacana de qualidade Um repertório de muito nível Pra você curtir aí em qualquer lugar, beleza? Leo, fica aqui no final do programa Você toca mais uma pra gente, beleza? Estamos juntos Leo Portela, tá aí no Instagram Instagram, arroba lp Underline música 85, tá? Esse é o Instagram do Leo Que tá lá, agenda completa E todas as informações profissionais Depois do intervalo tem muito mais Segura aí! Eita, que a gente tá tendo que fazer o distanciamento Social que todo mundo tá esperando sushi Calma, primeiro come o artista Mas agora a sua empresa vai realizar o atendimento ao público Com mais segurança Chegou a cirúrgica Efe Andrade Uma distribuidora de equipamentos de proteção individuais Os EPIs descartáveis Onde você vai encontrar máscaras, luvas, toucas, aventais descartáveis E muito mais Para empresas de todos os segmentos Clínica médica, clínica odontológica Hospitais, restaurantes, bares e outros estabelecimentos comerciais O uso dos EPIs descartáveis é essencial Para proteger funcionários e clientes De possíveis riscos de contaminação Que ameacem a segurança e a saúde no trabalho, viu? Na distribuidora Cirúrgica Efe Andrade Você tem a melhor negociação de EPIs descartáveis Solicite seu orçamento pelo WhatsApp 3012-4400 Ou pelo Instagram do perfil Arroba Cirúrgica Efe Andrade Mais informações do site www.cirúrgicaefandrade.com.br Cirúrgica Efe Andrade Tudo em EPIs descartáveis em 3012-4400 Bem Vamos lá botar fogo nesse programa? Tretas, confusões ou então apenas comentários leves sobre a vida? Guilherme Itel Pois não Tuas suas vozes aqui Teve um céu e inferno Que um participante falou de uma mulher E a mulher queria processar Vai processar? Nós estamos num país de novo E ela procurou uma autoridade pública Que é chegada nossa Nossa amiga, né? E disse Rapaz Tu tá te esquentando com molecagem Larga molecagem de mão Procura o que fazer Aí a mulher desistiu do processo, Guilherme Desistiu do processo? Muito bem, viu? Parabéns Essa mulher aí é forte e é fraca, né? Ela tá querendo tretar, né? É, ela tá querendo fazer confusão Naquele programa da nossa amiga aí Como é que é? Confusão? O nome do programa aí da... Boca de confusão Boca de confusão Na fete com ela Bem, hoje é dia do quadro Céu ou Inferno? Bem, ele é gente boa Tem uma trajetória interessante na comunicação E também influenciador digital Vamos conhecer melhor o nosso convidado de hoje Nosso querido Daniel Vale Formado em jornalismo e engenharia civil Daniel Vale é natural de São Luís e tem 29 anos Ele iniciou sua carreira em comunicação Na primeira TV Web de São Luís A TV Deluxe Além da TV Deluxe Daniel já trabalhou em emissoras como Band, Record e Rede TV Onde apresentou programas de esportes, entretenimento e notícias locais Após sair do universo da televisão Daniel decidiu migrar para o YouTube Onde começou a ganhar mais visibilidade em plataformas como Instagram e Snapchat Com mais de 24 mil seguidores nas redes sociais Ele foi convidado para participar do programa Caldeirão do Hulk Em 2019 No quadro The Wall Ao lado da mãe Dona Nulu E da irmã Isabela Mas foi no ano de 2020 Que Daniel resolveu gravar vídeos como Gamer Player na internet Revelando um lado que ele mesmo não tinha ideia que poderia alcançar Hoje Daniel está ativo com o streaming Em uma grande plataforma de jogos online Para milhares de seguidores na internet E no quadro Céu ou Inferno de hoje Vamos receber o jornalista e game player Daniel Vale Pois é, Daniel Vale aqui com a gente Pode entrar Daniel Bem-vindo ao nosso programa Uma abertura bonita, gostei Está muito mexicano, bem latino Da última vez eu estava com uma barra um pouquinho maior Agora especialmente fiz no Cavanhac Só para participar desse programa aqui com vocês É um pouco diferente do que eu já faço Mas vamos lá, se é para saltar o verbo aí Você joga Free Fire, né? Jogo Eu jogo sempre, né? Só que eu nunca joguei na internet Aí o rapaz, eu acho que eu posso ganhar dinheiro com isso E aí eu comecei fazendo devagarzinho lá Só para uns amigos Aí depois fui jogando profissionalmente Hoje eu não sou mais um jogador profissional Só sou influenciador de jogos na internet mesmo Mas Daniel, assim Às vezes eu acho melhor você assistir o streaming Porque dá preguiça de jogar Jogar e perder Então você ver alguém jogando e conseguindo fazer a parada E passando a fase no caso Eu acho que é mais útil, não é isso? É, porque na verdade eu já fui melhor, né? Jogando Hoje eu já não sou tão bom assim Então o influenciador de jogos Ele não precisa ser o melhor Ele só precisa estar atualizado Do que está acontecendo Principalmente dos jogos que eu venho mostrando online Então eu não preciso ser o bom Eu só preciso ser o caricato O engraçado, entendeu? Isso que faz a galera ficar comigo assistindo online Mas Daniel, você acha que a maioria de quem assiste esses streamings É gente que quer aprender o jogo Ou é gente que já sabe e quer sacar gormânia? Depende Na minha plataforma as pessoas estão para dar risada, né? Não é para aprender alguma coisa Porque quem quer aprender alguma coisa online Vamos procurar os streamings profissionais Que estão ali jogando diariamente, treinando E eu não estou para ensinar ninguém a jogar, né? Eu só estou para mostrar a minha habilidade Que não é tanta assim Quer dizer, eu sou bom sim, brincadeira Mas é só mesmo para se divertir Eu faço streamings para me divertir E jogo com aleatórios Pessoas que eu não conheço eu vou entrevistando Faço entrevistas, né? Com pessoas do Brasil todo Gravo e coloco na internet Em breve, Daniel Vale no canal Loading Fazendo aí streamings Falando de games aí dos lugares, beleza? Isso Tudo bem Vamos lá, então Chega de ir com a lagagem Eu quero é treta Você está afim da treta mesmo, Daniel? Rapaz, a gente se mete mais treta aí, né? Isso é a vida Se não tiver treta, a gente não está Ou não está online, né? O pai está um agora Então vamos aos elementos Que Daniel Vale pode mandar para o céu ou para o inferno Coloca aí na tela Foi o Rodolfo Eita O Rodolfo amizou bem com ele Conhece ele? Já teve a oportunidade? Já não, várias vezes Bêbado e bom Bêbado e bom Bô de bebo e também bom Eu conheço mais bêbado do que bom O Rodolfo é gente boa, mas teve um tempo que ele viajou um pouquinho Como assim? Viajou, viajou Na meonese? Né? No quê? Especifica para mim? Só para eu dar continuidade Por quê, Daniel? Aqui no Maranhão Não tem Ébic Amargo, entendeu? Aqui não tem Silvio Santos Aqui todo mundo no final Vai para o Souza No final das contas Todo mundo vai para a fila da caixa Todo mundo se encontra Aqui não tem estrela A não ser da Inarajé Que mesmo assim De vez em quando ainda está lá no Bom Preço Comprando coisa Então aqui não tem assim Celebritão Sim Mas tu acha que ele se acha, meu estrela? Não, não estou falando isso Eu estou falando isso Mas não estou falando isso Tá, tá ok Não, eu É para você falar isso Eu, eu Na verdade Eu não concordo Assim Quando eu vejo Foi o Rodolfo Eu vejo um cara Que é persistente Que produz conteúdo Diariamente Graças a Deus Que eu pude ver Ele aqui hoje Assim na televisão Para eu poder falar dele Porque eu só tenho coisa boa Para falar dele Eu vejo um cara Que realmente gosta Do que faz E que só precisa De uma grande oportunidade E eu Ele teve Ele apareceu lá no BBB? Então Assim Uns 15 segundos Não dá para dizer Que ele teve uma grande oportunidade Então Ele não pôde mostrar De fato O trabalho dele Ele apareceu Mas as pessoas Não sabiam De fato Quem ele era Só quem soube É só a gente Que conhece ele Mas assim O Brasil Não conhece De fato Ele ainda Eu acho Que ele ainda Vai dar um boom Eu acredito muito No trabalho dele Eu gosto dele Ele é gente boa É isso Eu vou mandar para o céu Por enquanto Até por enquanto Manda ele para o céu Muito bem Nunca me fez nada ainda Vai para o céu Então Vai para o céu Vai para o céu Eu prometo que não vou interferir No próximo Coloca na tela Temos aí MC Levinho O sequestrado E aí O que você achou Da parada dele Rapaz É assim Eu até gosto Dos funk dele Já tive a oportunidade De vir em uma festa dele Que não foi Eu esperava mais De um bailão dele Mas não foi o que Me agradou muito Mas Vendo ele agora E diante da polêmica Que teve com ele Essa semana Eu vou mandar ele Para o inferno Eu sou contra Polêmica ruim Entendeu Ainda mais para um artista Eu acho assim Que se tu Quer te manter na mídia Se tu quer Cara ele é cantor Lança um álbum novo Lança um single novo Sei lá Faz uma parceria Mas fazer polêmica Que preocupa as pessoas Que a gente não sabe Se foi verdade Ou não Eu sou totalmente conto Então pra mim Ele vai direto pro inferno Uma dívida de tráfico Realmente dá sequência Ah isso aí eu já não sei Mas você curte o som dele Daniel? Eu já curti bastante Curti bastante Assim Eu consigo separar muito bem O trabalho do pessoal Eu acho que a música Ele tem um funk legal Assim Mas ele como artista Profissional Nesse cenário que ele está hoje Eu não aprovo não Desculpa aí Os fãs É a minha opinião Muito bem E se ele vir Vai para o inferno Agora temos mais gente Que pode ser julgada A partir de agora Por Daniel Vale Pequena Lowe Ah não É de onde hein Daniel? Eu não sei Eu comecei a acompanhar ela Durante a pandemia E foi assim Até hoje São os stories Assim E os heroes Que eu mais assisto E eu Assim Eu sou muito ruim Para estar sorrindo Assim de coisas assim Aleatórias E tudo Tudo que eu vejo dela Para mim é engraçado Eu acho ela Ela também é uma ótima criadora Foi uma pessoa Que teve oportunidade E eu mando ela para o céu Com certeza Para mim ela é uma das melhores Criadoras de conteúdo Que tem hoje na atualidade E ela é de onde hein? Ah não faço ideia Alguém sabe aí? Daqui não né? Não Daqui não Ah massa Pô que massa Acho que deve ser em Minas Gerais Alguma coisa assim Ela produz mais no Instagram? Ela é Pelo que eu saiba Ela está no TikTok O boom dela foi no TikTok Comecei a acompanhar ela pelo TikTok Depois foi para o Instagram E agora está no Rio também Eu acho ela bem legal Está fazendo bastante sucesso Acho que merece muito Mas você ri do que ela produz Ou você ri dela? Não Eu ri do que ela produz Rapaz Do que ela produz Ela é engraçada Ela é muito engraçada Fora que ela Ela passa representatividade né? Então Eu sou muito Não sou militante Mas eu gosto muito de ver Pessoas que representam Medo da militância Daniel Tem medo Tem bastante E tem toda razão Vamos lá Tem mais nomes do quadro Céu ou Inferno? Leo Santana Homem do Sabugo O que você acha hein Daniel? Rapaz Cara O show do Leo Um dos melhores Que eu já fui Assim É como Diferente do Levinho Eu curto assim Todas as músicas Mas eu tive oportunidade No Carnaval de Salvador Ano passado Pra mim foi o bloco mais organizado Ele como artista Eu acho que não respeitou muito Assim era visível As pessoas que trabalhavam com ele Reclamavam Então E ainda mais Teve a polêmica O que? A questão de Tem muita coisa aí Fala grossa Ele é o que? Ele é bruto? Não É questão de organização mesmo Ou ele é mala? Eu não sei Não conheço ele pessoalmente Mas pra mim ele foi mala Durante a pandemia Principalmente um pouquinho Antes do lockdown Quando os artistas Começaram a se juntar Pra poder Arrecadar alimentos Para as pessoas que não Estavam trabalhando Naquela época E ele só estava pensando Em visualização Aquilo ali pra mim Foi tipo assim O estopim De que Pô esse cara Nada a ver Tem gente que teve Artista que doou E não precisou fazer live Pra estar arrecadando Alimento Pra poder doar E nem precisou dizer Então pra ele É tipo assim Ah eu só vou doar Alimento Se eu tiver No mínimo Cem mil visualizações Então pra mim Aquilo ali foi Eu não gosto dele É sem noção né cara Eu acho muito Sem noção Então vou mandar ele Pro inferno também Léo Santana Pro inferno Porque tá aqui no Maranhão Se fosse da Bahia Tu não ia mandar ele Pro inferno Não eu ia Já mandei tanta gente Pro inferno Atenção Temos mais um nome Para julgamento Paulo Gajo Rapaz esse cara Me persegue hein Gente boa Me persegue Não ó O Paulo Foi um cara Que eu tive a oportunidade De trabalhar com ele Duas vezes Trabalhei durante Campanha política Agora também E trabalhei com o Paulo E é um cara Que me surpreende muito Porque ele é um publicitário É empreendedor É promotor de eventos E eu assim Não tenho nada contra Dizer o Paulo É um cara inteligente É um cara criativo E que não é só Um promotor de eventos Ele vai lá E bota a mão na massa mesmo Se tiver que ajudar A carregar as coisas Para fazer o evento acontecer Ele vai e carrega Então isso para mim Além dele ser um cara Muito legal Isso só somou Para que eu admirasse ele Muito mais como empresário Então vou mandar ele Para o céu O Paulo Gajo Ele é da Gajo Entretenimento E também é filho Do nosso querido amigo O Geraldo Siqueira Que há muito tempo Esteve à frente Da Estácio São Luís E eu fico feliz Da vida Quando um obeso Chega a popularidade Porque é mais um Que está junto É uma história Também de superação Porque eu não sei Nem se ele vai gostar De eu estar falando isso Porque quando eu conheci O Paulo Ele era bem Uns três vezes Três vezes maior Do que ele é hoje Então hoje Hoje ele está Ele acha que É dieta eterna Um abraço aí Para todo mundo Da Gajo Entretenimento E para o nosso querido Paulo Gajo Que o Daniel Mandou para o céu É isso? Mandei para o céu Para o céu Então Paulo Gajo Bem Daniel Me conta Como é que dá Para ver seus streamings Cara Está no Youtube Está por onde Eu comecei fazendo Na Animo TV Que é uma plataforma Só de streamer Lá tem uma série De jogos E aí comecei fazendo lá Só que Animo ainda não Conseguia me dar renda E aí eu Cara Estou perdendo tempo aqui Só estou tendo visualização Não estou tendo renda Aí o que eu fiz Já tinha um canal no Youtube Peguei esse canal no Youtube E comecei a fazer live lá Porque lá eu conseguia Ganhar dinheiro Então assim Peguei as visualizações De lá E comecei a transferir Para lá Só que eu tive um problema Porque o meu canal Antes Era um canal voltado Para adulto E aí eu comecei a receber Um monte de inscritos Crianças Entendi E aí o Youtube Hoje ele está Muito severo Em relação a política De Privacidade Contra menores Não sei o que Abuso Não que o meu canal Seja esculachado E publicidade No pé também Então assim Como eles perceberam Que tinha muitas crianças Se inscrevendo Eles acabaram bloqueando Alguns vídeos A maioria na verdade Então assim Eu começava a fazer streaming E não tinha visualização Porque os inscritos Não recebiam Por conta dessa proteção Aí eu acabei fazendo Outro canal Meio que comecei do zero E... Mas é isso A gente Quando já tem Alguma coisa na internet A gente Tem que persistir Então assim Eu já avisei Para todo mundo Que está lá Agora é só criança Tem uns adolescentes Também E eu gosto De trabalhar com esse público Porque é um público Que não mente É um público Que dá risada É um público Que se tiver que te xingar Ele te xinga Sinceramente E não para maldar E para mim Está sendo assim Muito legal Influençar a criança Eu nunca pensei nisso Mas hoje em dia Eu mudei todo o meu linguajar Na internet No Instagram Nos stories Eu procuro não falar palavrão Procuro não beber Justamente porque Eu tenho atraído muito Esse público infantil Então estou me prevenindo Bastante da militância Que maravilha Daniel Bom te ver Já faz uns anos Que a gente se encontra Aqui nos programas De televisão e de rádio Que bom que você está Em uma carreira bacana Está sendo reconhecida E pô Volte sempre aqui no programa Me traga a tua mãe A dona Lu está assistindo Eu quero mandar um beijo Para ela Agora ela pegou um print Que vocês fizeram Lá no Instagram TV Guará E postou lá no Instagram dela Eu achei tão engraçado Mãe Mãe um beijo para a senhora Quero mandar um beijo Também para o pessoal Que trabalha comigo Na minha agência Quero mandar um beijo Para a Emily Para o Douglas Para o Leo Para todo mundo Que está trabalhando lá E também para o pessoal Que está me assistindo lá em Alagoas Minha tropinha Que está assistindo lá online O pessoal do meu time Que é a Mais um Kill Do Free Fire Estão assistindo a gente agora aqui Muito obrigado E é isso pessoal É nóis Maravilha Danielson Obrigadão cara Volta sempre Tá bom te ver Bom te ver Depois do intervalo Tem muito mais Segura aí De volta Não fazemos qualquer negócio E atenção Tem sushi em instantes No nosso programa de hoje Mas olha Agora vamos falar Da nossa querida E maravilhosa Clínica Bella Express Essa dica É para a mulherada Que se preocupa Com a saúde da pele Você tem que conhecer O BioLevo É o colágeno em cápsulas Que a Silvia Bravanel usa Para deixar sua pele Ainda mais jovem BioLevo tem uma fórmula única E moderna base de colágeno hidrolisado Criados por especialistas Em saúde, bem estar E cuidados com a pele E não contém glúten Nem lactose BioLevo auxilia No tratamento da flacidez Ameniza celulites e estrias Fortalece unhas e cabelos E ainda cuida dos ossos Articulações e ligamentos Esse sim é colágeno completo Para a mulher Que quer ter uma pele perfeita Atenção O BioLevo é um produto exclusivo Da Clínica Bella Express Aproveite todos os benefícios E compre o BioLevo no site www.clinicabelaexpress.com.br Ou tire suas dúvidas No WhatsApp 98356-1517 BioLevo O colágeno em cápsulas Da mulher maranhense É hora de botar a mão na massa Hoje Gente, olha Hoje vamos preparar Uma das comidas preferidas Minhas, maravilhosas Sabe por que é melhor, meu querido? Neto Sushi Bem-vindo ao nosso programa Sabe por que é a melhor comida? Não precisa cozinhar Não tem que esperar É só chegar, botar no prato E comer, Neto Eu adoro sushi Agora me conta Isso aqui é o paraíso, cara Trouxe a Me falaram que tu gosta Eu adoro Eu trouxe uma As adicionais Migri Sashimi Kuramaki Os Mississippi E o clássico hot Só que a minha preferida São essas aqui Manhattan Sushi do Conde E o Joey Sushi do Conde é muito bom Que é o flambadinho Maravilhoso Sushi flambado ali Naquela hora É sensacional Agora, Neto Uma dificuldade que as pessoas têm É porque eu acho que 70% Das pessoas que comem sushi Pedem pro delivery Mais da metade pede pro delivery Isso é verdade Só que as pessoas têm dificuldade De pedir o nome É para dizer Não, é aquele Aquele lá Aquele que é empanado E tal Então vamos identificar Os nomes Para as pessoas pedirem Para conhecerem melhor Da culinária japonesa E para, enfim Conseguirem pedir de fato O que querem Explica mais ou menos Como é cada um Nigiri Arrozinho É o clássico Aponta aí O nigiri é primeiro O nigiri é esse aqui Salmãozinho em cima Vamos levantar um pouquinho a barca Só para mostrar para a câmera Levanta, levanta, levanta A embarcação Então o nigiri é esse Isso Aí a gente tem o Saquemaki e o Saquemuramaki Aí tu enganchou Como é que é o nome? Saquemaki e Saquemuramaki E aí? O que difere ele Que um é com arrozinho por fora E o outro é com água por fora Olha, esse aqui Qual é o Saquemaki? Esse aqui O Saquemaki tem água Que dá um sabor um pouco mais crocante E uma textura bacana E esse aqui é só arroz Com água por dentro Salmão, creme-x, cebolinha E como? Salmão, creme-x e cebolinha Não, o nome? Saquemuramaki 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 Não, fala Saquemuramaki Saquemuramaki E o outro é? É o Mississippi Que a gente bota Ah, o Mississippi Esse já é mais fácil Já é mais fácil Já com um patezinho em cima Fica show de bola E os empanados O que é que chama de hot? Porque é para ser servido quente Ah Eu estou falando porque Eu não sei Entendeu? Os hot são os empanados Os empanados e fritinhos Esses ainda vão ao fogo Né? Aí tem esses aqui Que também são muito bons Que é o Gucan Gucan O Gucan são aqueles Que tem o patê de salmão Isso Enroladinho O salmão E o patê de salmão em cima Aí tem vários sabores De camarão Tem de atum Tem de peixe branco Aí já varia O que o cliente vai pedir para a gente Está querendo comer, né? Calma E esses aqui? Aí tem o clássico Que é o sashimi O sashimi Vamos levantar aqui Mostrar de lado O sashimi é a peça de salmão pura Mas não vai nadinha não Nem o shoyuzinho Para deixar o bichigou Shoyu é raiz forte É sempre bom botar raiz forte E tem esse aqui Que é as mulheres Particularmente E eu também Né? São os melhores Na minha opinião Que é com camarão empanado Creme X E camarão grelhado em cima Sushi do Conde O Manhattan Salmão Creme X Envolvido com Mais salmão E flambado Agora, Neto Me conta a tua trajetória Como é que você começou A ser, enfim Envolvido pela culinária japonesa? Rapaz, eu Eu comecei numa Foi meio que complicadinho Mas vou dar uma resumida Eu estava trabalhando Numa obra Rejuntando uma Uma parede Aí o Pião mesmo? Pião mesmo É, cua Só que a parede É uma parede grande Não tinha muita coisa Para fazer Aí o Dono da obra Perguntou Olhou para a parede Quantos quadradinhos Tem nessa parede Aí eu olhei assim Para ele Já tinha conferido 45 mil E uma fração Ele olhou para mim Assim Tu é esperto Não quer trabalhar Para mim? Quero Mas eu trabalhei Na soveteria Aí da soveteria Um dos donos Da soveteria Me viu andando Organizando as coisas Lá Ele falou Rapaz, é interessado Quer fazer sushi? Eu quero Aí eu comecei Passei três meses Na pré-cozinha Que o sushi não é só isso Montagem Tem toda a preparação Do arroz Dos molhos Tereaki Molho tataki O molho shoyu Também a gente tempera Então Daí foi Aí passei Da pré-cozinha Para a cozinha Que já faz a linha De montagem Só dos hotes Depois dos hotes Foi para a frente Que é na montagem Do buffet Aí abriu a sociedade Não deu muito certo Aí eu estava Em casa Tipo Vou procurar um emprego Aí um cliente ligou Tem sushi? Aí eu olhei assim Estava com material em casa E eu digo Tem Aí comecei Eu fazia E entregava No meu próprio carro Aí depois eu comecei Contra teu amigo meu André Que me ajudou Bastante E André? Aí a gente estava Desenrolando Aí foi vendo Mais uma pessoa Para ficar no caixa Aí a gente saiu De São Francisco Foi para o Vinhais Aí do Vinhais A gente foi para um outro ponto Em frente à Praça Do Letrado Lá está só delivery E hoje a gente está Com duas lojas Que é uma lá na Forquilha também Que maravilha Depois ele casou Criou filho E pronto Mas gente Agora vamos aprender Com uma receita Básica Mas que os ingredientes Já foram Como ele falou Preparados anteriormente O que nós temos Para fazer ao vivo aqui Meu caro Neto Sushi Uma rata Vamos fazer uma rata Então pode meter a bronca Só botar aqui Gente é muito gostoso O véio Nunca tinha comido sushi Na vida viu Neto Aí eu botei o véio Para comer E véio Guilherme Conta Você achou Esse barco Parecido com o que? Esse barco Está parecendo Com a companhia Ferrobo Você acha que é Ferrobo De sushi É véio Atenção Neto Vamos explicar Esse detalhe Como é que você fez Esse corte de salmão A gente Para fazer esse corte A gente usa A barriga do peixe Depois do peixe limpo A gente coloca a barriga E corta Sempre A favor da fibra E você compra Aposta do salmão Ou você compra o salmão inteiro Salmão inteiro Salmão inteiro A gente tira a cabeça dele A pele O que você faz com o resto? A separação A gente está fazendo Faz uma parte Faz salmão grelhado Algumas partes A gente tem que descartar A gente frita a pele Também Que é o skin Trouxe fritinho Já o camarão O camarão empanado Que você consegue A receita fácil Aí na internet A gente empana ele Com trigo E farinha panko A gente coloca Com rabo? Sim Para ficar bonitinho Só que a gente Descasca ele Deixa só Só o rabinho É só pôr o creme X Atenção Você está conhecendo Como se monta O sushi Manhattan É Neto E você acha que Em quanto tempo Um cozinheiro normal De comida caseira Consegue se desenvolver Nas técnicas do sushi? Olha Tem toda Aquela questão Do interesse Também né Mas se você Atento aos molhos Isso aqui Você consegue Em seis meses Você já está bem Mas sushi man Quando a pessoa Chega para ti Diz que é sushi man Geralmente tem mais de Cinco anos De casa Mete fogo aí E aí Neto Como é que sabe O ponto certo? Como é o salmão E para não queimar a tábua A gente só Dá aquela Mudou de cor Tá bom Porque se você for Como o O maçarico Está aqui Se for querer Flambar muito Ele vai queimar E vai ficar com aquele Cheiro e o gosto De queimada E perde a qualidade Da peça Maravilha Temos o Manhattan Pronto Olha E o Neto Sushi Você percebe que ele tem Uma habilidade maravilhosa E que a barca É excepcional Muito bem feita Olha que eu conheço De comer Não de preparar E estou vendo Tem um primor aqui E está realmente Algo maravilhoso Que pode ser seu Neto Sushi O Instagram Arroba Neto Underline Sushi Neto Underline Sushi E os telefones Para você pedir delivery Então para aprender Para aprender essa arte Um pouco mais 13 Quente pode botar na boca Pode Atenção Culinária oriental Na televisão Gente Esse aí é o É o top Para mim é o melhor É o que reúne As artes Marciais Orientais Nipônicas Viva a cultura oriental E dos índios Que comem cru também Do mesmo jeito né Como é cru É gostoso Você come cru Guilherme O Sushi aí Está aprovado Perfeito Depois do intervalo Tem muito mais Segura aí Bem pessoal De volta Só para despedir E dizer que hoje É aniversário De um grande ícone Da comunicação brasileira Nacional Uma pessoa maravilhosa Que nós temos o maior orgulho De ter no sistema Guará Zé Cirilo José Cirilo De Pedreiras Para todo mundo Um grande ícone Maravilhoso Que todo mundo tem orgulho Todo mundo conhece O nosso Zé É o homenageado do dia Obrigado Zé Por ser esse companheiro bacana Essa pessoa forte Essa pessoa maravilhosa Iluminada Que arrebenta E faz sucesso Em qualquer lugar Que é um grande ícone Dos eventos locais Das festas E das coisas boas O Zé sempre promoveu Aquilo que é bom Aquilo que é belo Aquilo que é festivo E isso que é bom Tem uma vida Ao longo Uma carreira Uma trajetória Construída Em cima daquilo Que é bom Acima Em cima daquilo Que é positivo Da nossa terra Da nossa gente Então Zé Grande abraço Feliz aniversário Você merece tudo o que você tem E vamos juntos Acima do arriba Tipo brinco Falou velho Léo Rapidão cara Tua agenda aí Dos próximos shows Sexta-feira Bar Puro Grode Na estrada de Ribamar No sentido Ribamar Antes Ali da Do shopping Pátio Norte No sábado Bar Bangalô Bem na Maro André Azes Em frente a escola literato Muito bom som Tu dorme não caboclo Vamos tocar Vai lá Léo Sul pra gente Tchau Até mais Abra uma leve Das paixões Que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar No meu quintal No teu cavalo Peito No cabelo Ao vento E o sol Guarando Nossas roupas No paral Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais Tu vens Tu vens Tu vens Eu já escuto Os teus sinais Tu vens Tchau E aí Tchau 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 Tchau